Oi gente, muito prazer, eu sou a Francielle Grossi, eu sou a mãe do Henrico Grossi e nós viemos conversar com vocês um pouquinho, falar um pouquinho sobre a importância do RG. Tudo mudou na minha vida depois que eu descobri que estava grávida. A partir do momento ali já vem um baque, você fala assim, cara, é pra sempre. A melhor coisa da maternidade é saber que eu vou ter sempre alguém comigo, que eu nunca mais vou estar sozinha. Minha gestão foi muito tranquila, eu vivi cada segundo e fui até 41 semanas, pra você ter noção. Mudou a minha vida do completo, assim. Hoje a prioridade é o Henrico, então acho que a partir daí a gente já entende que tudo mudou, né? A gente tenta fazer o quanto antes, porque entende que é muito importante. Primeiro porque a praticidade do dia a dia, a gente costuma viajar muito e é a forma mais rápida de ser identificada a criança, contra rápidos, sequestros, enfim. Então tudo que eu puder fazer pra que ele se sinta e a gente se sinta mais seguro, a gente corre atrás de fazer. Acho importante vocês conhecerem um pouco mais desse projeto do Detran, façam o RG dos seus filhos. Corre, gente, pra fazer, vai ficar muito bacana, com certeza. Ter essa memória também, acho que desde pequenininho, você ter esse documento tão importante, né, pra nossa vida ali na identificação nacional, acho que vai valer a pena. Só felicidade e alegria que ele seja um garoto de luz, que traga só felicidade pra todo mundo e que seja muito feliz. Tchau, tchau.